Música O que foi, Roussou? Que cara é essa? Ai, vozes, é que eu tô com fome Com fome Você acabou de comer um peixão no portetone E você ainda tá com fome É claro que eu estou, aquele peixe não dá pra nada Como não deu, comemos praticamente dois peixões de dois quilos cada E o pauzão comeu mais ainda Tanto que ele tá até dormindo ali Eu sei, mas eu tô com fome E preciso de comida Não entendo, você comeu quatro quilos de comida E você ainda quer mais Eu comi sim, mas eu tenho fome Pois sou igual a Magali Então tente afilar a comida por aí horas Mas não me chame pra ir junto Eu vou dormir, boa noite Eu vou tentar filar Lá na casa do Lamp Copas Nossa, seu idiota Lá vai estar a Janine E ela vai te obrigar a fazer doce de coco pra ela Mas eu vou lá Quando eles estiverem dormindo E aí eu filo pelo menos um bifinho Cara, você vai acabar se lascando Eu não sou aquele peixe Que o Rafa faz gameplay dele Eu sou o Robson Sou um gato esperto Só que não Fique calado Eu vou na casa do Lamp Copas Já volto Finalmente A cozinha do Lamp Copas Vamos ver onde é guardada a comida que ele ama muito E Robson Ai não O que você tá fazendo aqui na minha casa? Ai Lamp Copas me ajuda Eu tô com fome Com fome É, aqueles peixes que eu comi no porpetone Não deram pra nada E, eu já imaginava mesmo Tem alguma comida que eu possa comer? Claro que tem Se quiser, posso te dar duas latas de comida Mas não vão te fazer falta Claro que não Bem, aqui estão elas Podem parar aí Opa, bom dia Janine Bom dia vírgula Você faz ideia de que oração? São 11 da noite Acabei de ver o relógio Sim, e você Lamp Copas Que está fazendo acordado ainda Eu vi o Robson na cozinha Querendo comida Ora, ora Então esse gato azul acha Que vai comer a sua comida Mas eu estou dando pra ele Isso não é problema Mas isso vai custar algo pra ele Que ele sabe muito bem o que é Bem Lamp Copas Eu vou caçar comida em outro lugar Eu não sei cozinhar Se soubesse O Lamp Copas te daria as latas Mas você não sabe Então suma da minha casa Acalme-se Janine Ele tá saindo Tá bem Estou indo embora Tchau amigo Escute bem Lamp Copas Eu não quero que você traga os seus amigos Se eles não fizerem doce de coco pra mim Entendeu? Mas eu não trouxe ele Ele que entrou sozinho E quem mandou você deixar sua portinha aberta? Horas Eu saio de noite pra vê-los Esqueceu? Tudo bem Mas você já sabe Eles só podem comer aqui Se fizerem doce de coco pra mim Certo? Entendido Janine Pronto Já voltei Já voltou Foi rápido E aí Filou Filei nada Esqueceu da mãe da dona dele Claro E você não lembrou Que ela ia te mandar fazer doce de coco Então Eu vou pra outra casa Pra onde você vai? Vou tentar ir nadar nele Pelo menos o belo coelhinho é simpático E ele vai me ajudar Será mesmo? E as donas dele? Ora Mas ele vai me ajudar E eu tenho certeza disso Boa sorte então Nossa Até ele tem portinha Ele deve sair a noite Olá Eu sou um belo coelhinho Coelhinho que bom vê-lo Por acaso você tem comida? Bem Eu tenho cenourinhas Pois sou um belo coelhinho Que bacana Mas eu falava sobre carne Afinal eu sou um gato Bem Se quiser posso te dar um pouco de carne Pois é uma bela comida Oba Então me faça um prato Estou muito fermento Já devia imaginar Afinal você come igual a Magali Pois é um belo gato E uma boa razão pra eu não ser adotado Mas o que está havendo aqui? Oi Nicolé Esse belo gatinho Vai comer comigo Pois é um belo gato E que horas você o convidou? Bem Eu o convivei Quando ele vinha entrando pela portinha Pois é um belo gato Belo nada E você coelho Pode parar de graça Pois você não o convidou Ele foi entrando Que eu vi muito bem Mas onde você estava? Assistindo televisão na sala Mas Nicolé Deixe o gato comer O coitado está com fome Pois é um belo gato Bem sonhando Esse gato vai comer lá na China A China não Porque lá eu sou a comida Que me importa Coelho Largue esse prato Esse gato aqui não come Tudo bem Eu vou aguardar o prato Pois sou um belo coelhinho E você fora daqui Tudo bem Eu estou saindo E coelho Da próxima vez que ver um gato entrar É para tirar ele daqui Não dar comida para ele Mas eu só queria ajudar Pois sou um belo coelhinho Mas os gatos não precisam de ajuda Ainda mais esse Que é o gato guloso do beco Entendeu bem? Eu entendi sim Pois sou um belo coelhinho Essa foi Lara Assim como o Pausão fez outro dia E como ele fez Ele entrou pela chaminé E ele não foi queimado Eles não usam a chaminé Só no inverno E estamos no verão Na verdade Estamos no outono seu burro Ah mas isso não importa Mas o Pausão tinha falhado Aquela Aquela que o Pausão adora Eu sou o Robson Amigo dele E você veio aqui para que? Eu estou com fome E vim atrás de comida E você acha que vai conseguir isso aqui? Por favor Eu estou falido Mas eu te vi no restaurante do Portetone Você comeu 4 quilos de comida Esqueceu que eu sou o gato guloso? Ah claro Então quer realmente comer? Bem gatinho Vamos ver o que tem aqui Isso Eu estou falido Bem Aqui tem feijão e salada de repolho Que eu fiz pra mim Ei Eu raramente como isso Pois isso me faz peidar pra caramba Claro Por isso que só eu que faço E como essas coisas Mas por que come? Quer sair pegando por aí? Claro Além de ser saudável Pois temos que tirar os gases do corpo Tem homens que adoram muito isso Pois na minha terra não E eu nunca ouvi tantas besteiras Quer saber Eu estou caindo fora Mas você não quer nem um pouquinho? Não Eu estou de saída E aliás Aqui já está cedendo Ah desculpa Eu que peidei Hihihi Sua porca nojenta Tchau mesmo Nossa Robson Que cara de enjoa é essa? Foi navegar Aquela mulher que o pauzão adora Ela tem um parafuso a menos Um parafuso a menos Ela é viciada em feijão com repolho E diz que gosta de peidar Bem Acredito que ela faz isso Pra se proteger do pauzão Pois como sabe Ele gosta de arranhar a bunda dela Pois é Eu lembro daquele dia Que ele ficou fazendo isso Enquanto eles iam atrás da tal da mãe da Yuri E assim como você O pauzão também tem nojo de gases mal cheirosos Pois é Mas depois do que ela disse lá Já vi que não é só por isso Então O que você vai fazer? Bem Só existe um único lugar Onde eu sei que eu posso filar comida com segurança Mas o restaurante do Portetone tá fechado Eu sei que tá fechado Mas me referi a outro lugar Onde é? Eu vou lá Já volto Camila acorde Acorde Puxa Desculpa Camila Eu assustei você Claro Eu tava sonhando que o tio do Eduardo tinha voltado Quem é esse tio? É um homem chamado Armando Mas isso não importa o que você veio fazer aqui no meu quarto Você sabe que eu sou um gato guloso, né? Claro que eu sei E passei a noite toda tentando filar comida E você com certeza foi na casa do Lampicopas Foi a primeira Mas eu não consegui filar Sua querida titia chata Queria que eu fizesse doce de coco pra ela E aí Você foi em outras casas E não conseguiu comer nada Eu quase consegui na casa da Maristela Mas ela comia uma comida nojenta O que ela comia? Feijão e salada de repolho Ah sim O Eduardo que às vezes come E solta cada peido fedorento Que todos saem correndo É E eu saio correndo dela também E como eu sei que você gosta de animais Eu vim filar na sua casa Olha Robson Eu tenho más notícias Infelizmente não sobrou jantar Vai me dizer que vocês jantaram café? Não Comemos comida horas Mas falo que não sobrou comida Pois aqui é difícil sobrar Mas não tem algo pra comer Nem que sejam umas bolachas Doces Salgadinhos E por aí vai Bem Vem comigo que eu vou te dar algo Puxa Camila Obrigado por me dar esses salgadinhos Eles eram seus Sim Eu sempre compro muitos pacotes Pois sou viciada neles Nossa Eu posso comer mais uns dois pacotes? Claro Eu já até sei que você ia me perguntar isso Acredito que esses cinco deve dar Tudo bem Como ao quanto puder aguentar Mas seja rápido Antes que meus pais acordem Mas sua mãe tem medo de cachorros E não de gatos Pois é Mas meu pai sabe da fama de vocês E ele só gosta do Lampocopas Porque ele é prestativo Nossa Camila Que delícia de salgadinhos esses Enfim Já comeu uns cinco pacotes? Claro Estou todo empanturrado E vou voltar pro beco agora Bem, vá pela portinha ali Pois meus pais estão vindo aí Você tem portinha? Eu tive que instalar uma Pra receber o belo cãozinho E ela tá aberta Está sim Agora corre Eles vêm aí Fui Ufa Essa foi por pouco Camila Que barulho é esse? Estávamos ouvindo sua voz Ah sim Era o Eduardo no telefone Falando sobre o trabalho de geografia Ah claro Mas seu pai Achou que um dos gatos do beco Estivesse aqui Ah não estava não Quem estava era eu aqui Conversando ao telefone E comendo um salgadinho Mas Camila Você jantou muito hoje Sim Mas acabei de fazer necessidades E isso me deu um pouco de fone Então tudo bem Só não vai exagerar Eu e seu pai vamos pra cama Qualquer coisa é só nos chamar Beleza E aí Rousson Consegui vozes Consegui E você foi aonde? Eu fui na Camila Ela pelo menos me recebeu bem E me deu salgadinhos de cebola e salsa pra eu comer Que delícia Rousson Pena que eu não posso comer ainda isso Pois estou me recuperando da operação E finalmente vou poder nanar Estou tão cansado Que nem tenho mais fome E com certeza Você gastará suas energias dormindo E amanhã acordo com fome de novo Mas pelo menos Nós três que iremos filar Sim Pelo menos iremos nós três Boa noite vozes E até amanhã Boa noite Rousson E até amanhã Oi pessoal Sou a Camila Como puderam ver Hoje a história teve Como personagem principal O gato Rousson Que é o gato azul do beco Que é o gato goloso Das minhas aventuras Afinal ele come que nem a Magali Nessa história Vocês viram que ele foi em várias casas Mas ele não conseguiu filar Até que ele veio em casa E conseguiu comer alguma coisa Afinal eu ajudei Eu peço desculpas também Pelas manias estranhas da Maristela Afinal existem pessoas Que são estranhas e esquisitas E devemos recordar Que o mundo real é assim também E é isso Obrigada por assistir a mais essa aventura Se possível Essa sexta eu virei com mais uma aventura Tchau 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 Tchau